Fala pessoal do canal, tudo bem? Aqui hoje para atender o pedido da Elidamares Toledo e eu indo nesse mundo de ilusão aqui eu e o Samuel meu primo, nós vamos cantar para vocês, tá bom? E para vocês se inscrevam no canal deixem o joinha aí, ative o sininho de notificações, bora lá! Música Esse mundo de ilusão de ilusão não há felicidade felicidade abre pois teu coração teu coração a Cristo eterna verdade eterna verdade vem na porta a bater a bater vira que te conceder te conceder que ninguém a podes ter a podes ter só do poder ou de Deus queres felicidade que creio no Senhor Jesus que por ti desceu do céu creio no poder Amém. 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 Que por ti desceu do céu, creio no poder de Deus. Sem a luz e sem a paz, andas no mundo aflito, estou muito feliz de paz. Que ele te faz, amém, a ele encontrito, vem sim, vem, amor Jesus, receber a sua luz, a sua luz, que a glória te conduz, te conduz, tem o poder de Deus. Amém. 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 Amém.